Para poder nascer, nela mesma, o bem. É surpreendente, é surpreendente, a ação do Senhor e a providência do Senhor. Na sua palavra. Se for possível, gaste um tempinho e veja os salmos de ontem e anteontem. E aí você vai entender o de hoje. Além do contexto do salmo que ele está, mas esse versículo é especial para todos que vieram caminhando esses dias. Que nós falamos de buscar, de o encontrar, de louvar. Porque o versículo de hoje diz Sobre este, desce a bênção do Senhor. Sobre esse que busca, sobre esse que vai ao encontro, sobre esse que se deixa conduzir, sobre esse desce a bênção. Porque quem não busca é porque diz não ao convite. Quem não se deixa conduzir muitas vezes é por rebeldia, por intolerância, por desobediência. Nós podemos ter uma atitude contrária ao amor de Deus. E podemos ter uma atitude favorável ao amor. Se deixar amar é mais exigente do que parece. Se permitir ser amado por Deus. Ser uma pessoa que busca o amor. Que quer o bem. Que sacrifica a parte de si mesmo que não vai bem para poder nascer nela mesma o bem. Sobre esse desce a bênção. Sobre esse que semeia amor, obediência, busca, submissão, encontro, reencontro, renascimento. Obrigado, Senhor. Deus é fiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.